A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi tanta pressa. A gente não tem a mesma vida. Sou casada. O que tem de errado comigo, padre? Eu sou um homem, eu sou... Ultrapassado. São um solteirão convicto que filma casamento. A última vez que eu te indiquei, você deu em cima da noite. Isso é um desafio. Mas não respeita nem a casa do senhor. Como você quer seu casamento? Ah, não sei. Alguma coisa bem glam. Toma nota aí, garotinha. Eu sou uma mulher. A CIDADE NO BRASIL Quem é você? Uma prima de segundo grau. Quinto grau. Eu vou filmar o casamento. Eu não posso levar amante do noivo comigo. Eu só preciso de um minuto com ele. Eu sou ele? Eu vou te ensaiar. Por que eu chamo a polícia? Pois não? Equipe de filmagem. Droga. A leia... Começa a rezar... Ela se enfiou na suíte da noiva. Você tá lindo. Ela não pode trabalhar num vídeo de casamento do homem do agor... Não entendeu? Tudo bem, eu fiquei preocupado com você. Você está afim desse cara. Gente, quem é essa pessoa? Ela, ela ali na empregada. Agora, se me chamar de empregada de novo, vai voltar de ônibus, tá? É, eu tô rei, a herança toda com viagens, festas, mulheres... Comi foi a mesma coisa, com exceção das mulheres que eu peguei só na época da faculdade. E você acha que eu já não pensei que você tá afim do cara? Vai lá, vai falar com ele. Dá pra competir com esses fotógrafos de casamento. O teu caso é mais complicado que o meu, né? Quem sustenta alguém com vídeo de casamento? Elia, eles filmam o casamento. Entendi, é maravilhoso. Não é legal? É maravilhoso, né? Que eu falasse a língua dos anjos... Já relata o russo, hein? É padre de Fábio de Mello. Vem casados. Tem o striptease, a dança do acasalamento, que é um bompoarismo. Que bompoarismo mesmo? É a contração e o relaxamento de músculos da... Breve nos Cinemas.